Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Oi, turminha do primeiro ano, tudo bem? Turminha, vocês gostaram da nossa historinha do Peter Pan? Vocês já conheciam essa historinha? Conheci a tia Camila? Eu já conhecia e adorei participar do teatro, tia Mara. Turminha, o Peter Pan é um personagem, é um menino que ele não queria crescer. Mas será que é importante o crescimento? Hoje nós iremos estudar a importância do crescimento, desenvolvimento, mudanças e as fases da nossa vida, certo? E vocês, quando crianças, desde o nascimento até os dias de hoje, até o primeiro ano do ensino fundamental, certo? Vamos estudar essas fases, né tia Camila? Vamos pegar a apostila na página 50, dedinho para fazer a leitura. Estou crescendo e me desenvolvendo. Crescer e se desenvolver é sempre uma grande aventura. Aprendemos a andar, falar, correr, brincar, ir à escola, fazer amigos e cuidar uns dos outros. Vamos? Vamos para as atividades? Vamos lá, Turminha? Agora nós vamos para a nossa primeira atividade sobre esse assunto. Vamos lá? Número 1. As imagens abaixo representam o crescimento e desenvolvimento de Daniel. Numerem de 1 a 4 as etapas de vida dele, por ordem de acontecimento. A tia Camila de Anábia trouxe um exemplo de uma ordem cronológica do filho da tia Camila, o Eduardo. Então, para colocar mais cartinho, para vocês verem dando uma olhadinha na hora de crescimento dele. A tia Camila preparou algumas fotos. Então, ele bebezinho foi crescendo, aqui já estava sentando. Olha lá, ele brincando com o carrinho, sentadinho. Aqui ele já está em pé, olha, andando, correndo. Então, aqui é a ordem cronológica do crescimento do Eduardo, está certinho. Na costila de vocês, Turminha, na costila de vocês, não está em ordem. Olha lá, primeiro tem um bebezinho, um menininho brincando de carrinho, depois tem ele na escola e o menininho começando a andar. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar na ordem dos acontecimentos, de um a quatro. Então, primeiro, como vocês acham que é? O primeiro é o menininho já indo para a escola? Será que é ele bebezinho? Então, vocês vão colocar o número um e os outros é um desafio para vocês. Então, vamos ver se vocês conseguem acertar. Vamos lá? Então, vamos agora para a próxima página. E aí, Turminha, gostaram da musiquinha? A gente está falando do crescimento, não é? Isso mesmo. Então, vamos lá agora para a atividade de número dois. Acompanhe com o dedinho aqui do Tia Camila. Olha lá. Desenhe um acontecimento que você considera marcante em seu desenvolvimento. Então, Turminha, vocês, com a ajuda do papai e da mamãe, vão perguntar algo que marcou na vida de vocês e da família de vocês quando vocês eram bebezinhas. Vai desenhar aqui quando era bebê, depois quando vocês tinham três ou quatro anos. Uma dica, pode ser uma festinha de aniversário, que vocês gostaram muito, alguma viagem. E depois, um desenho de como vocês estão hoje. Tá bom? Uma coisa que aconteceu esse ano e marcou bastante vocês. Tudo bem? Vamos para o número três, Tia Mag? Na número três, Turminha, olha só. Como nós já trabalhamos as fases, desde o bebezinho até a idade de vocês, mas agora nós vamos. Olha só o número três. Pinte os quadros com o nome das habilidades que o recém-nascido ainda não tem. Turminha, prestem atenção. O que o recém-nascido não consegue fazer? Vocês vão pintar. Vamos ver o nosso banquinho de palavras? O recém-nascido, ele consegue andar? Então, vocês vão fazer o quê? Pintar andar, recém-nascido não anda. E ler? Se alimentar. Trabalhar. Respirar. O recém-nascido respira. Encontar. Engatinhar. Recém-nascido, engatinha. Eu não colo, não deixa eu ver. Isso mesmo. E chorar. Turminha, façam atividade e vamos para a próxima página. Olá, turminha. E aí? Vamos para a lição de casa, página 52. Olha lá. Em casa. Seis. Número 1. Encontre e pinte no diagrama de palavras os nomes de atividades que realizamos na escola. Quanta coisa legal que nós fizemos na escola, não é? Pela que nós não podemos ir ainda, né? Mas logo, logo contaremos. Olha o que nós fizemos. Pintar. Vocês vão procurar no diagrama onde está escrito pintar. Olha o segundo. O segundo, desenhar. O terceiro, ler. Escrever, contar e brincar. Olha a dica. Procurem sempre pela primeira letrinha. Olha só. Procurem pelo P. Olha que legal. Pintar. Pum, pum. Que letra que começa já está aqui? P. Olha só. Depois do P. O I e assim até terminar. Combinado. Número 2. Ligue as imagens, os objetos utilizados por Luísa em cada fase do seu desenvolvimento. Vocês se lembram da musiquinha? Quando eu era bebê, 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 eu era assim. E aí? O que será que o bebezinho usa de bebê? Essa criança que já está indo à escola. E é essa criança aqui. Hum, o que será? Liguem aí, pessoal. Combinado? Beijo! Boa lição!